Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo DFprojetos.com.br E galera, hoje vamos continuar falando de tinta, vamos continuar falando agora de ambientes internos, tá? Você sabe me dizer qual é a melhor tinta para pintar um ambiente interno? Pois é, isso é hoje o que você vai descobrir, é exatamente isso, tá bom? Bom, já para dar os recadinhos aí iniciais do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo para dar aquela força E também se inscreva no canal para ter mais dicas aí e aprender um pouco mais sobre construção civil, entre outras coisas, tá bom? E você que é profissional aí de pintura, nós temos as nossas planilhas de orçamento, tá bom? Fiquem à vontade, no link da descrição vai estar lá para vocês darem uma olhada e comprar nossas planilhas bacanas, tá bom? Sendo assim galera, vamos falar um pouco sobre ambientes internos, tá bom? Então, temos que saber diferenciar alguns ambientes internos que não vão as tintas que nós vamos falar logo à frente, tá bom? Que são as áreas molhadas, tá? Fiquem sempre espertos com isso, por quê? A tinta que a gente vai falar agora, ela é uma tinta que não suporta, tá? A água não suporta coisas molhadas, umidade, entre outras coisas, tá bom? Essa tinta para ambiente interno é para áreas secas, como por exemplo, quartos, salas, algumas paredes da cozinha onde não vai água, né? É importante deixar isso bem claro, né? Caso você tenha uma parede aí, por exemplo, a parede do armário e você quer fazer uma pintura diferenciada nela Então, esse tipo de tinta vai ser legal para você usar nessa área, tá bom? Ou seja, os ambientes que não vão bater água são próprios para esse tipo de tinta, tá bom? Bom, vamos dar uma continuada aqui e vamos ver do que a gente está falando A tinta que a gente vai usar para áreas internas é a tinta latex ou PVA, tá? É a mais indicada para pintura de parede, tetos, áreas internas que não necessitam de manutenção constante O que isso quer dizer, galera? Bom, se você tem uma área, por exemplo, a sala A sala é uma área onde você não está sempre mexendo na parede Ou onde você não tem pessoas encostando toda hora Onde você não tem pessoas pondo a mão, se escorando, passando, esfregando algum tipo de material, entre outras coisas Ou seja, não depende de limpezas diárias todos os dias Por quê? Porque ela não é resistente a esse tipo de coisa Ela é meio que uma pintura mais decorativa Uma pintura onde você escolhe a cor e usa essa tinta para fazer a decoração do seu ambiente Por isso que ela é mais própria para você usar em quartos, salas e ambientes secos Os ambientes onde não tem uma volatilidade de pessoas Uma quantidade de pessoas passando direto aí nesse ambiente Se esfregando nela, criando manchas, entre outras coisas, tá bom? Então a tinta própria para ambientes internos são tintas latex e PVA, tá bom? Eu coloquei algumas marcas aqui, mas todas as marcas têm esse tipo de tinta, beleza? A próxima dica aqui dessa tinta é que essa é uma tinta à base de água, tá? Que pode ser limpa apenas com um pano úmido Então como eu estava dizendo, como ela é à base de água Ela não é muito resistente à abrasão Então um pano úmido, você passando um pano úmido nela Você já consegue fazer a limpeza, tá bom? Sua secagem é rápida e o odor desprendido Ou seja, o odor dessa tinta é muito baixo Ela é quase imperceptível, tá? Ou seja, podendo você passar ela no mesmo dia Por exemplo, você passou ela 10 horas da manhã Lá por volta da meio-dia, 1 hora da tarde Você já pode entrar e fazer ali todos os seus trabalhos de mudança Entre outras coisas, tá bom? Ela é encontrada somente no acabamento fosso Que é geralmente o acabamento mais indicado para pintura de paredes internas Ou seja, ela é bem mais indicada nessa cor mais fosca Ela nunca vai ter um brilho que é mais característica das tintas acrílicas Nesse caso, ela é mais fosca, ela não vai bater um brilho Por que a gente geralmente usa essa tinta para ambientes internos E aproveitando esse acabamento dele fosco? Porque às vezes, quando um pedreiro ou quando o seu construtor faz essa parede Às vezes ele vem com algumas ondulações O fosco, a tinta fosca, a cor fosca vai esconder essa ondulação A não ser que seja uma pessoa muito pentelha E vai ficar olhando ali a parede de lado Para ver se ela tem algum defeito Tá bom? Ou seja, essa tinta é muito boa para esconder ali Aquela irregularidade que você tem na parede Aquela cor diferente que você tem na parede Isso vai ajudar você a esconder essas irregularidades E é bom, né? Às vezes a gente tem algum erro na parede Alguma coisa estranha na parede E é bom que essa tinta, ela ajuda a esconder esses defeitos Tá bom? Uma vez que as coberturas de semibrilho e brilhante Evideciam as irregularidades das paredes De forma ainda mais acentuada em ambientes internos Como eu estava dizendo As tintas mais brilhantes Que tem um brilho Elas vão dar mais esse brilho Por exemplo, quando uma luz acende Esse brilho vai bater naquela ondulação E ela vai ficar mais evidente Vai parecer que ela está mais protuberante Vai parecer um calombo na parede Como a gente diz na gira da construção E obviamente ninguém quer isso A gente quer um projeto Ou uma pintura mais limpa Uma pintura clean Onde não tenha esses defeitos Então, essa tinta como ela é fosca Ela ajuda nesse sentido Pode ser usada sobre avenaria Gesso, madeira E é mais barata que a tinta de acrílico A tinta de acrílico Por ter brilho Por ter uma composição diferenciada Ela é um pouco mais cara Porque ela depende mais de maquinário Química Tempo de produção Ou seja, por isso ela é mais cara Essa tinta base de água Ela é mais tranquila Ela é mais fácil Vamos dizer assim Abre aspas Para se fazer Ou seja Ela é mais Comercialmente Produzir ela é mais barato Então por isso ela tem um valor menor A qualidade dela é muito boa Como eu falei Desde que não seja ali Feitas muitas manutenções nela Porque senão você precisa fazer retoques Ou então você precisa repintar a parede novamente Porque muitas vezes você vai fazer um retoque E essa cor vai ficar diferente da cor antiga A melhor coisa mesmo é refazer a pintura toda das paredes Tá bom? Eu acho galera que a gente vai ficando por aqui Tá beleza? Deixa seu like nesse vídeo Se inscreva no canal E para ajudar ainda mais o canal Compartilhe esse vídeo Para dar aquela força para a gente Espero ter tirado a dúvida de todo mundo Se você é pintor Ou se você trabalha com esse tipo de mão de obra Ou se você trabalha com qualquer outro tipo de mão de obra Temos as nossas planilhas de orçamento Onde você pode fazer a compra delas E fazer orçamentos rápidos No computador No tablet No celular Com a velocidade Mandar por e-mail Esse orçamento Entre outras coisas Tá bom? Eu vou ficando por aqui galera Deixa seu gostei Deixa seu like Se inscreva no canal Até mais Valeu Falou Fui Fui